Vamos agora para os atendimentos, está tudo pronto por aqui já, os búzios já posicionados, o André também já captando essa energia, né André? Sim, já fico mais concentrado e lembrando que para o atendimento do jogo de búzios, é importante que você mande o seu nome completo e a sua data de nascimento. E não evitar de mandar pseudônimo, porque aí fica mais difícil. Importante o nome completo e a data de nascimento, né? E a pergunta mais objetiva possível. Tá, e uma pergunta só, não dá para a gente responder duas, três, às vezes as pessoas estão com dúvidas em mais de um campo na vida delas, né? Ah, é o sentimental, o financeiro, mas tem que escolher um para que a resposta seja mais objetiva aqui, né? Vamos começar então, já temos uma pessoa na linha, é a Sueli Nascimento que vai falar com a gente agora. Bom dia, Sueli. Bom dia. Tudo bem? Bem-vinda ao Revista. Obrigada. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta para o André. É sobre mudança de casa mesmo. Qual a sua data de nascimento, Sueli? 20 de nove de 76. E seu nome completo? Sueli Santos do Nascimento. Vamos perguntar então se há essa mudança de casa para ela. Olha, o Jogo de Búzios pede em primeiro lugar para você, paciência. Você anda um período aí, onde essa mudança de casa pode estar tirando um pouco do seu, da sua paz, da sua tranquilidade. Esse Odu que cai aqui para você é um Odu muito positivo, porque fala de mudanças positivas, da espiritualidade ajudando você a resolver isso. E eu acredito que em menos de seis meses, bem menos, se você tiver fé, se você tiver confiança na espiritualidade, você com certeza vai conseguir o que você deseja. Agora, é importante ser guerreira, batalhadora e muito cuidado com falsidade, mentira. Cuidado para quem você conta ou para quem você partilha esse seu desejo de mudança. Porque isso pode ser cortado por uma energia não muito boa ou adiado sem necessidade por conta de pessoas mentirosas que podem aparecer no seu caminho. Tá bom? Tudo bem. Alô? Alô, obrigada. Boa sorte para você e ânimo. Obrigada. Você está precisando de uma injeção de ânimo aí. Obrigada pela participação, Sueli. Boa sorte, viu? Vamos agora pegar um e-mail aqui. A Maria da Graça Machado, vou dar um beijo para ela também e agradecer, porque ela também me parabenizou pelo aniversário. Ela está dizendo que amanhã é o aniversário dela, dia 24 de junho, olha que legal. Também canceriana. Ela quer saber como é que vai ser o ano novo dela. Tá, vamos ver então. Ela está dizendo aqui da vida profissional, afetiva, entendi. Ela deu uma abranginha um pouquinho, mas vamos ver o que os búzios dizem. O nome completo dela. Maria da Graça Mendonça, 24 de junho. Tá, o ano ela não mandou. Ela não mandou o ano. Não quis revelar a idade. É, ou esqueceu de repente. Olha, eu acho que é um ano importantíssimo para ela pensar nas coisas de família. É um ano importantíssimo para ela resolver questões com a família próxima, que pode ser irmãos, pode ser tios, mas pessoas próximas dela. Um ano de muitas mudanças. O Xossi vem dizendo para você que você terá novidades, que você vai ter notícias boas com relação a trabalho. Em menos de quatro meses, você vai ter uma oportunidade boa com relação a sua vida profissional. Importante você fazer alguns banhos, que a gente sempre ensina aqui no programa, já ensinou várias vezes. Tem no site do Revista, tem no Face, tem em todos os lugares que a pessoa pode procurar. Mas ela, em específico, era legal que fizesse rituais, banhos de ervas, para que você tenha um bom emprego. Em menos de quatro meses, eu acho que a grande novidade para ela desse ano novo é a chegada de um emprego para ela. Ai, que bacana. Mas eu vejo preocupações com família, como eu disse, irmãos ou tios, pessoas próximas, e que ela precisa dar uma atenção maior. E no dinheiro, nas finanças, economizar. Isso é importante para que você tenha um bom ano. Mas eu vejo um ano de prosperidade e você retomando coisas que você vem perdendo já há algum tempo. Ah, legal. Tá? Muito bom. Parabéns, adiantadinho aí, viu, Maria da Graça Machado. Agora, a Carolina Gonçalves está com a gente na linha, tem mais uma participação aqui pelo telefone. Oi, Carolina, bom dia. Oi, bom dia. Oi, André, bom dia. Oi, bom dia. Parabéns, muita felicidade para você, muita saúde, viu? Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho aí. Pode fazer essa pergunta, fica à vontade. Tá bom. André, na verdade, eram duas, mas assim, não tem problema, vamos resumir em uma. Tá. É, eu tenho, hoje eu tenho um namorado e ele é canceriano igual a Rê, que faz aniversário sexta-feira. Ah, bacana. Parabéns, adiantado também. É, e eu queria, assim, saber mais ou menos, assim, o nosso relacionamento, é um pouquinho conturbada, eu queria saber o que que os búzios me trazem. Tá. Fala pra mim o seu nome completo. Carolina Gonçalves Moniz Câncio. E sua data de nascimento? 17 de 1 de 86. Vamos lá, então, perguntar aqui pro jogo, desse relacionamento. É, eu vejo que é uma história kármica, um resgate de outras vidas. Tá. Por isso que há essas conturbações aí no meio do caminho de vocês. Mas, o jogo pede paciência e fala do cuidado com gravidez. Eita! É. Pois é. Então, muito cuidado, porque por mais que você possa tomar aí as devidas, né, precauções, você pode ser surpreendida com uma gravidez. Agora, eu acho que falta mais diálogo entre vocês. Acho que falta mais paciência um com o outro. O jogo mostra duas pessoas com personalidades muito... Diferentes. Diferentes e temperamentais. Uhum. Né? Então, sabe aquela história, dois bicudos não se beijam? Ah. É mais ou menos isso. Então, precisa ter um pouco mais de paciência. E aqui mostra uma influência que eu não acho que seja positiva, mas de alguma mulher que pode ser encarnada ou desencarnada, e aí você preste bem atenção, que pode ser a mãe de um de vocês, ou a mãe dele ou a sua mãe. Tá. Que pode ter uma influência ou... não é uma influência positiva, mas de ficar falando ou de ficar com uma energia não muito boa, vibrando pra que essa história de vocês não vingue ou não vá pra frente. Então, cuidado. Ou então, sei lá, de repente uma amiga mais velha que você fique ouvindo aí, cuidado com o que você vem ouvindo de mulheres, tá bom? Tá bom. Tá bom, André. Muito obrigada por tudo. Mas continuam, os dois continuam juntos. É. Só acho que falta diálogo. Você também é uma pessoa que devia conversar mais com ele. Você tem a cabeça muito quente. Tá bom? Tá bom, André. Obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Amém. A gente que agradece a participação, viu Carol? Beijo e boa sorte pra você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos de meio agora. Vânia Lino, bom dia, André e Regiane, adoro os dois, não percam o programa, principalmente na segunda-feira com o André. Obrigada, viu Vânia. Mas tem que assistir a semana inteira, né? Ela também vai fazer aniversário, olha só, na sexta-feira, junto com o namorado da Carol. Ela faz 33 anos, ela nasceu no dia 27 de junho de 81. Gostaria de saber como será o retorno ao trabalho, pois ela teve uma bebê linda e ela vai voltar ao trabalho no dia 4 de agosto. Parabéns pela bebê antes de mais nada. Vânia Maria Lino, 27 de junho de 81. Bom, de uma maneira geral, o jogo fala que ela está protegida. Então a gente tem aqui uma caída muito interessante, que é a caída de Yansan, que é uma mãe, que é a mulher dos tempos de hoje, né? Que é a mulher guerreira, batalhadora, que é a que, mesmo com os seus filhos, vai buscar o sustento, vai buscar na sociedade, o seu lugar. Então assim, eu acho que é um momento de transformação tão legal da sua vida, não só como mãe, mas esse seu retorno ao trabalho vai ser muito positivo. Você pode aguardar, porque você vai ter muitas transformações, muitas coisas boas e novos ventos vão soprar aí na sua vida, mas de uma maneira positiva mesmo. Então, eu acredito até que ela deve estar com um pouquinho de dó de deixar essa criança. Mas que toda mãe sente isso, não é fácil. Se você é canceriana, você é o concurso, não dá pra comprar. Aquele momento que não é fácil. Mas ela, eu diria assim, vá com toda coragem, com toda felicidade, com toda alegria, porque é esse o seu caminho. É um caminho de transformações, é um caminho de mudanças, é um caminho onde, como eu disse agora há pouco e volto a repetir, de bons ventos ao seu favor. Bonito, né? Muito legal e boa sorte, viu? Parabéns pela neném aí, muita saúde sempre, não só pra ela, mas pra família toda, viu? Agora eu tenho aqui um telefonema, meu diretor acabou de avisar e estava justamente, era o próximo que eu ia ler como e-mail, então é o dia dela mesmo, não tem jeito. É, nada é por acaso. Ela está no telefone com a gente agora na linha pra falar, é a Elaine Cristina de Souza Silva. Oi, Elaine, bom dia! Bom dia, tudo bem, Rejane? Tudo com você? Tudo, ó. Minha, era o seu dia mesmo, era o seu próximo e-mail que eu ia ler aqui, ó. Ó, que eu seleciono aleatoriamente, botei o dedo nele aqui, era o seu próximo, eu adorei o e-mail, super fofo. Ó, vou dar um beijo pra você e pro André também, um beijão pros dois, eu adoro vocês. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho, fica à vontade, pode falar. Então, ó, André, é o negócio seguinte, assim, meu negócio é a parte profissional, né? Então, ó, só tô com 42 anos, eu sou advogada, e tô trabalhando com minha carta de trabalho desde 2011, em outubro. E eu tô mandando currículo, mando, mando, assim, não consigo nem entrevista. Então, eu queria ver, assim, a possibilidade de abrir os caminhos, aí a parte profissional, né? Quando eu vou conseguir emprego, assim, estabilidade mesmo. Seu nome completo? Elaine Cristina de Souza com Zé Silva. Tá, e a data de nascimento? Agora, a data de nascimento é 4 de março de 72. Tá, vamos ver aqui, abertura de caminhos pra Elaine. Vamos lá. Eu tenho certeza, Elaine, que você nasceu para advogar. Eu tenho certeza que você gosta do que você faz. O jogo mostra que você é uma apaixonada por tudo que você pratica na sua vida profissional e que a sua escolha foi uma escolha feita pelo coração. Você está no seu caminho. O jogo fala pra você não deixar que emoções negativas interfiram no seu caminho. Porque eu vejo aqui o seu emocional falando muito alto. Mais do que a razão. Então, de repente, até um pessimismo ou não sou capaz, ou eu não vou conseguir, ou tudo tá difícil. Não acredite nessas emoções quando elas brotarem em você. Mas eu gosto muito dessa configuração do jogo de búzios pra você, porque Oxum, que é a grande mãe, que é a deusa das águas, que é a mãe que nutre, que é a mãe que não desampara seus filhos, que é a deusa da riqueza, da fertilidade em todos os aspectos da vida, diz que você vai ter boas notícias. E nos próximos cinco a seis meses, no máximo, você vai encontrar um bom emprego, um bom trabalho. E eu acredito também que isso vai te trazer uma prosperidade e uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então, fique feliz. Está sendo preparado um trabalho pra você. A espiritualidade vai lhe ajudar. Não deixe que as suas emoções atrapalhem neste momento, tá bom? Confie bastante. Tá bom, né? Um beijo. Um beijo pra vocês. Eu fico muito feliz. Pra você também, Elayne. Boa sorte, viu? Obrigada por ter participado aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Beijão. Beijo. Deixa eu ler o e-mail agora da Ana Paula Stefanelli. Ela disse que hoje também é aniversário da mãe dela. Olha que bacana. O nome dela é Georgina. Beijo pra você. Georgina, parabéns. Feliz ano novo, viu? E ela quer uma pergunta aí dos búzios pra mãe dela. Ela mora com o irmão. A mãe dela mora com o irmão dela, né? Com o filho, no caso. Quer saber se ela deve sair de casa ou se haverá alguma mudança na vida dela. Tem um nome completo? Um nome completo não tem agora, hein? Bom, eu... Deve ser Ana Paula Stefanelli. Deve ser Georgina Stefanelli, acredito eu. E também não tem a data de nascimento. Bom, 23 de junho. Não tem um ano, né? Tá. Que ela faz aniversário hoje. Vamos mentalizar e jogar pra ver. Vamos lá. Aqui pra ela. Mas é importante que as pessoas mandem a data de nascimento, tá? E o nome completo, né? Até pra resposta ser mais precisa pra gente. Olha, eu vejo o seguinte. A mãe dela passa por um momento onde a espiritualidade precisa ser cuidada. O equilíbrio que ela busca depende dessa espiritualidade. Eu acredito numa mudança, numa mudança de casa, uma mudança de vida. Até agosto eu vejo uma decisão importante sendo tomada e os caminhos dela sendo abertos. Porém, eu vejo também que a mãe dela tem algum resgate ou precisa cuidar de algum ancestral. De alguém que já se foi próximo, que é da família, óbvio, mas que precisa ser cuidado, encaminhado, vamos dizer assim. Então, dependendo da sua religião, busque uma forma de fazer isto. De encaminhar alguns ancestrais. Porque eu vejo que muitos problemas que a mãe dela tem dentro de casa é por ordem espiritual de pessoas que já desencarnaram. Então, precisa procurar uma maneira de ajudar e de limpar, encaminhar esse ancestral. Porque as pessoas falam muito mal dos espíritos, né? E os espíritos que não... Como se eles estivessem aqui só para atrapalhar. Exatamente. Na verdade, muitas vezes um espírito atrapalha porque ele não foi encaminhado corretamente ou devidamente. Então, cada um tem que, dentro da sua crença, procurar fazer isso. E a gente pode ajudar, né? Quando aparece no jogo. Exatamente. Exatamente. Entendi. Tá bom. Tá bom. Georgina, parabéns, viu? Feliz aniversário também, feliz ano novo. Bom, agora temos mais uma participação pelo telefone. É a Deolinda Aparecida Pena que vai falar com a gente. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Bem-vindo à revista, viu? Obrigada. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de saber, André, como é que está a minha vida profissional? Eu trabalho com patchwork, dou aulas e faço peças. Eu gostaria que continua dando certo esse meu trabalho. Seu nome completo, Deolinda? Deolinda Aparecida Pena. Tá, e a data de nascimento? 21 de 12 de 64. Tá, vamos lá. Olha que legal, né? Oxóssi, de novo, vem vindo aqui, junto com Xangolo, com Edé, que são deuses da prosperidade para ela. Continua. As mudanças que virão são mudanças para melhor. Eu acho que ela vai acrescentar coisas a esse trabalho. Até o mês de julho, agosto, um período de dificuldades que serão superadas. E eu vejo vitórias para você. Continue nesse caminho. Até porque a configuração que sai aqui no seu jogo é uma configuração muito interessante, que, lógico que no programa a gente não tem tempo de contar o mito todo, mas o mito dos orixás que se relaciona a esta caída é o valor que o bará deu as coisas que ninguém dava valor e enriqueceu. E não é, estou resumindo o mito de uma maneira bem sucinta. Então, isso que você faz com as mãos, esse seu trabalho todo aí de criatividade, artístico, aos olhos de algumas pessoas próximas a você, pode não ser muito valoroso. Mas você acreditando e indo em frente, você pode inclusive enriquecer fazendo isso. Ah, que bom. Tá bom? Muito obrigada. Boa sorte para você. Obrigada, adorei. Boa sorte, obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada pela participação. Parabéns para você também. Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa bem rapidinha, a gente já continua com o nosso bate-papo. Claro. Porque o nosso departamento de jornalismo...